O teste de aptidão física do concurso público da Polícia Penal do Ceará, ele tem cinco testes e vai ser realizado nessa seguinte sequência, ó. Teste dinâmico de barra fixa para candidato do sexo masculino, é de pendura na barra e sobe. Teste estático de barra fixa para candidato do sexo feminino, então pendura na barra e fica. Flexão abdominal, ambos os sexos. Flexão e extensão de cotovelo no solo de quatro apoios. É aquela que tu bota a mão no chão e faz ali a flexão. Impulsão horizontal e corrida. Como é que são os critérios? Olha só, para os candidatos do sexo masculino, o teste dinâmico de barra fixa é o seguinte, masculino, sete repetições, masculino, PCD, cinco repetições. Agora, para as candidatas do sexo feminino, o teste estático de barra fixa é o seguinte, feminino, padrão, 40 segundos, feminino, PCD, 30 segundos. Teste de flexão abdominal para tanto candidato do sexo masculino como candidatas do sexo feminino. Vamos lá, masculino, 35 flexões, feminino, 30 flexões, masculino, PCD, 26 flexões, feminino, PCD, 23 flexões. O teste de flexão de cotovelos no solo de quatro apoios, tanto para candidato do sexo masculino como para as candidatas do sexo feminino. Masculino, 25 repetições em um minuto. Feminino, 8 repetições em um minuto. Masculino, PCD, 19 repetições em um minuto. E feminino, PCD, 6 repetições em um minuto. Agora, o teste de impulsão horizontal para candidato do sexo masculino e feminino. Masculino, mínimo de 1,90 m. Feminino, mínimo de 1,50 m. Masculino, PCD, mínimo de 1,43 m. Feminino, PCD, mínimo de 1,13 m. Agora, teste de corrida de 12 minutos para os candidatos do sexo masculino e as candidatas do sexo feminino. Masculino, 2,500 m. Feminino, 2,100 m. Masculino, PCD, 1,875 m. Feminino, PCD, 1,575 m. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade sobre o concurso público da Polícia Penal do Ceará. Feminino, PCD, 1,575 m.